Olá, meus amigos! Hoje eu vou tratar de uma questão muito interessante, mas nossa, como chove meios, como chove perguntas, como chovem ligações para mim, principalmente eu aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente teve aí recentemente dois, três concursos relacionados à Polícia Militar do Rio de Janeiro e foram muitas ações, foram muitos mandados de segurança, foram muitas ligações relacionadas a isso. E qual é? Limite de idade. Então, isso é muito, isso é muito importante. Por quê? Porque há um limite de idade, salvo engano, se eu tiver errado, pessoal, escreve aqui embaixo, comente aqui comigo, mas se eu não me engano, o limite de idade para a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro são 29 anos. Até 29 anos você pode concorrer, pode ingressar como soldado na Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. E do seu estado, escreva aqui embaixo, comente aqui conosco qual é o limite de idade também para a gente interagir nesse sentido. E o que que acontece? O STJ julgou essa questão e disse o seguinte, que o limite de idade, ele não deve ser observado na data que você faz a inscrição do concurso. Aí você fala, ah, João, isso é óbvio, isso eu já sabia. A questão toda é a seguinte, que eles colocaram que o seu limite de idade, 29 anos, 11 meses e 29 dias, tem que ocorrer na data da inscrição no curso de formação. Ok? Então, o limite de idade é observado na data de inscrição do curso de formação. Tá bom? Vou parar por aqui, vou deixar esse julgado na nossa descrição, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, amigos e ilustríssimos policiais aí, que guerreiam dia a dia aí, na nossas cidades. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.